Música Música Eu te segui mudando a passarela O meu olhar com o corpo dela Feito em chiclete, meio que não consegui me soltar Nem que a menina vai te buscar Os ovóvores vão se arragar Olhos de velhos passarela vão me iluminar O corpo sarado com as siluas Silhueta com o dela escutura Fazer que ele tem sereia respirando no mar As passarelas da vida jogam no curina Todos os dias ansioso pra te ver passar Papu, 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 paparapá Papu, 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 paparapá Dos bastidores da vida lhe usou o fote Toda a noite que você for respirar Papu, 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 paparapá Papu, papu, paparapá Aquele canto da sala fizemos amor E ainda mesmo você nos filando no emprego pra mim Até o tempo parar Só pra te ver passar Eu te segui mudando a passarela O meu olhar tem um pouco em pouco dela Feito chiclete, tenho tempo e consegui me soltar Nem que pulir na noite eu vou buscar Os ovóvores vão se apagar Olhos de velhos passarela vão me iluminar O povo sarado começa e voar as Silhueta modelada escutura Fazem que ele tem sereia de escutura Papu, 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 paparapá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto